Uma história inusitada direto de Mar del Plata, na Argentina. Duas mulheres são abordadas por dois homens em uma motocicleta enquanto estão próximas a um carro. Armado, um dos assaltantes desce e anuncia o roubo. Após o assalto, o ladrão tenta fugir na moto, mas o comparsa, que usa uma perna protética, desequilibra-se e cai. As mulheres então correm atrás tentando recuperar seus pertences. O comparsa, em uma nova tentativa de fuga, abandona o ladrão sem a perna após problemas na moto. O ladrão é alcançado por passantes agredido e derrubado. A polícia informou que as mulheres não registraram o incidente na delegacia. A polícia informou que as mulheres não registrou a matemática. O ladrão é alcançado por passantes agredidos na resolução. A polícia informou que as mulheres não registraram o trago, abandona o ato e później. Legenda Adriana Zanotto